Olá aos chambrasenses e a todos os cidadãos em geral. Faço este vídeo como apelo à consciencialização de cada um de vós para esta situação que estamos a viver. Penso que nenhum de nós, em momento algum, pensou que pudéssemos viver uma situação idêntica a esta. Mas para encarar uma situação que nunca vivemos, é preciso agir como nunca agimos. É preciso superar-nos a nós próprios e dar as nossas mãos para lutarmos pelas nossas vidas e pelas vidas daqueles que mais amamos. Por isso, apelo ao civismo de todos e que, por favor, fiquem em casa para que possamos, o quanto antes, voltar a ter aqueles momentos em que, afinal de contas, éramos felizes e que, por vezes, não o sabíamos. Por mais que esta quarentena possa ser triste e monótona, pensem que, enquanto entre as quatro paredes da casa de cada um estiverem todos, seremos certamente mais felizes. Por isso, fiquem em casa, a não ser por um motivo realmente necessário. Agora vou-vos deixar uma música que não costumo cantar habitualmente, mas que acho que retrata um bocadinho a garra do povo português e remete-nos também para outras batalhas que nós travámos no passado e conseguimos superar da melhor maneira. De um poema de Manoel Alegre e música de António Portugal um tema que foi celebrizado por Adriano Corrêa de Oliveira Trova do Vento que Passa Pergunto ao vento que passa Notícias do meu país E o vento cala a desgraça E o vento nada me diz E o vento cala a desgraça E o vento nada me diz Mas há sempre uma candeia Dentro da própria desgraça Há sempre alguém que semeia Canções no vento que passa Há sempre alguém que semeia Canções no vento que passa Mesmo na noite mais triste Em tempos de servidão Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não Há sempre alguém que resiste Há sempre alguém que diz não 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 Há sempre alguém que diz não